Acidentes na região deixam duas pessoas mortas na rodovia MG 050 entre Formiga e Divinópolis. E um detento é encontrado morto na penitenciária de Formiga. Confira agora então o giro de notícias, essas e mais notícias nas regiões sul e centro-oeste de Minas com a Simoni Oliveira. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Lagoa da Prata, dois homens abandonaram um carro com 300 quilos de fios de cobre furtados no centro da cidade. O carro foi deixado às margens da BR-354 durante a fuga dos suspeitos. Segundo a polícia militar, o veículo foi abordado na rodovia, mas o motorista fugiu. Durante a perseguição, os homens abandonaram o veículo e fugiram a pé pelo mato. Na rodovia MG 050 em São Sebastião do Oeste, próximo a Divinópolis, um homem de 20 anos morreu após uma batida entre um carro e uma carreta. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista do caminhão contou que o carro invadiu a contramão. O caminhoneiro tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. A vítima, que era passageira do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro ficou gravemente ferido. No distrito de Betânia, na rodovia MG 050, uma vaca que transitava na pista foi atropelada. Segundo o corpo de bombeiros, o condutor, de 60 em manos, não teve ferimentos. O animal, um bovino de grande porte, teve fratura na pata dianteira e foi removido pela equipe da concessionária Nascentes das Gerais. Ainda em Formiga, um homem de 22 anos que havia saído recentemente do presídio, foi preso novamente. Ele é acusado de furtar R$ 600 de uma idosa de 85 anos dentro da residência dela, alegando ser amigo de um dos filhos da idosa. O homem é suspeito de ter cometido diversos outros crimes contra o patrimônio, incluindo furtos em farmácias. Também em Formiga, a equipe do corpo de bombeiros foi acionada para socorrer duas vítimas de disparos de arma de fogo. No local, os bombeiros foram informados de que uma das vítimas já havia sido socorrida por terceiros, tendo sofrido um tiro de raspão no rosto. A segunda vítima, um homem de 30 anos, apresentava seis perfurações pelo corpo. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe. A motivação dos disparos é desconhecida e o caso segue em investigação. Outra ocorrência em Formiga foi registrada na penitenciária regional. Um detento de 36 anos foi encontrado morto. Informações preliminares apontam que o preso teria cometido suicídio. Essa é a terceira morte registrada no sistema prisional formiguense em menos de um mês. No dia 30 de setembro, um detento de 28 anos morreu após complicações de uma briga com o colega de sela. No dia 6 de outubro, a unidade teve mais um caso de morte. No município de Carmo do Cajuru, a polícia militar foi acionada na rodovia MG 050, onde ocorreu uma colisão frontal entre um caminhão e uma motocicleta. O condutor do caminhão relatou que a motocicleta, conduzida pelo jovem de 24 anos, transitava na contramão, não sendo possível evitar a colisão. Encerrando o nosso giro de notícias, em Carmo do Rio Claro, um cachorro de grande porte da raça Rottweiler deixou uma criança ferida. O animal teria escapado da casa do dono e atacado a criança, que sofreu lesões. O dono do cachorro foi detido pelo crime de omissão de cautela, sendo levado à delegacia para prestar depoimento. Após o ocorrido, o animal foi recolhido pelas autoridades. O proprietário foi orientado a reforçar as medidas de segurança e manter o uso de focinheira em eventuais saídas com o cão para evitar novos riscos à comunidade. Desejando uma excelente semana a todos, Simoni Oliveira para o Jornal da Onda. Desejando uma excelente semana a todos,